A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ok! Ok! Merda! Merda! Eu giro a moto! Ok! Merda! Vamos lá! Vamos lá! Deixa que eu vou jogar uma granada ali! Ih! O cara aqui ó! Escopeta! Desceu a escada! O cara desceu a escada! Acerca! Acerca! Merda! Merda! Socorro! Eu acho que passou um sniper aí por trás de você. Demorou um pouco pra falar. Passou. Metendo uma facada. Caralho, invadiram geral. Já era, mano. Já era. Vai, vai. Tá difícil, tá difícil. Ah, esse mapa é uma bosta vendo esse modo aqui. Esse modo ficou sinistro, só na ponte. é, esse da ponte é lixo O que é a perda? Vamos! Ataca! Olhem ali! Que perigo! Agora sim! Vamos lá! Vem comigo, vem Tomem cuidado, ali é perigoso Tá cheio aqui embaixo O cara com hisse já tem aí, cuidado É, já foi Morreu não, né? Cadê você? Tá aqui ainda? Morreu geral Vamos lá, vamos lá, quebrar geral Vamos ganhar, tá tranquilo Mais ou menos Tem cara pela terra, mano Acabei de ver aí, por baixo, lá no chão Não sei como que eles chegaram lá Ah, acabei de pular da ponte, tá cheio mesmo Eles tão dando a volta, tão descendo Por trás E aí eles dão a volta e pegam a gente Boa, né? Mandando bem O negócio é a gente emboscar eles Aí, lá embaixo Eu peguei, peguei um já Tá subindo um, tá subindo Agora, prestando atenção Cara aí, na tua frente aí, ó Passeando Tá seguindo ele Pegar na faca, mano Tem que matar seis caras na faca Aqui pra liberar o bagulho É, eu tô fazendo umas missões também Eu tinha que reviver Memo de equipe, mas não consigo É, eu tô fazendo pra liberar essa arma nova aí Já liberou já? Qual? Essa... Essa sniper De anti-tank, não Não, essa sniper de tank Não é só seguir lá o jogo e completar? Isso, isso Tem que fazer aí Esses cursos de guerra aí Eu tomei aqui, ó Lá de cima Não pode dar mole aí parado não Eles tão mirando a gente Segue o jogo, segue o jogo É, eu tomei aqui Peguei, peguei Deixa que eu revivo Pera, vambora Ele vai tá mirando aqui Ele vai nascer aqui de novo, hein Acordou, faleceu Dá pra subir aí? Dá pra subir aí, não? Dá Vai escadona aí Peguei um trouxa na faca aqui Ele vai escra... Get aSI Nossa, tem muito cara em cima, velho Muito, tem muitos pegando a alfa, pegando a alfa muito cara aqui muito cara aí ah, morri não deu não dá não mano, tinha muito cara aí só a gente tá jogando sozinho os caras só ficam parados no B ali atirando que nem bobo e aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Boa. Valeu.